Quando comprei essa câmera, só pude comprá-la porque ela tem damos. Você consegue ver aqui esse canto? Estou filmando com o iPhone. E o pior de tudo era cheio de arranhão na lente. E eu fiz tudo o que eu podia. Eu dei polimento, não parava mais de dar polimento. Só que agora eu fui olhar esse negócio direitinho. Com lente de aumento. Meu amigo, a lente não tem nada. O vidro não tem nada. Não tem nenhum arranhão. Você sabe quando você compra uma coisa nova e tem um plastiquinho em cima? Não é aquele plastiquinho, não. A Sony coloca um plástico que é para não quebrar a lente. Eu mandei vir do eBay, né? Vai levar uns meses aí. Um novo display desse para trocar. Um novo display desse. Cara, não precisava trocar nada. Absolutamente nada. O problema, você já está ouvindo o barulho dele. Você já ouviu o barulho do problema? Ouviu não? A câmera tem um plástico colado por cima, cara. Por isso é que eu puli, puli, puli. De ficar com bolha no dedo e eu não conseguia tirar arranhão. Como é que pode? A vida inteira, desde menino, eu tiro arranhão até de vidro. Por que é que essa merda não sai? Bastou arrancar fora esse negócio. Com isso, eu pude comprar pela metade do preço uma câmera. Eu jamais poderia pagar. O que essa câmera vale como preço de mercado? Esse modelo 3 aqui, ó, está para uns 3.600. Uns 3.600. Durma com um barulho desse. Graças a Deus, cara. Que notícia boa, cara. E o cara que me venderam, achei de frescuria. Ele me deu um monte de lentes, acessórios. Acho que era tentativa de me compensar pela bosta que ele estava me passando. Era tudo arranhado aqui. Até uns paninhos para lustrar, para polir. Ele me deu uns paninhos para microfibra, né? É para fazer a limpeza. Olha o que que era. Sabia. E aí E aí E aí